E aí, senhores, LeMotovlog na área mais uma vez! Estamos aqui hoje para uma esticada com uma Z400, deixa eu chamar a viseira, então porra, Z400 do mal, estamos aí, vamos ver o que vai acontecer, ele tá com acho que o GP3R também, tem uma configuração praticamente, só que uma Ninja trazer, e outra com o dente é menos na coroa. E aí, vamos lá! 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É aquilo que eu falei, parece que de torque tem um pouco a mais. A área de dinâmica faz muita diferença. Cadê os caras? Não tem lugar não. Sua moto de torque parece ter um pouquinho a mais que a minha. É então, eu perfeito, velho. Acho que é por causa da coroa também. Ela saiu um pouquinho mais forte. Só um pouquinho mais forte. Mas também tem como comparar, a carenagem ajuda. A carenagem ajuda muito. Aí de final, a carenagem faz diferença. Chique, hein? De final, o finalzão eu levei. Parece que de torque ele leva um pouquinho, aí depois a minha passa. Ficou ali então. Foi o finalzão. A finalzão, não dá não. Deixa eu virar ela aqui. Vou guardar ela atrás. É isso aí, senhores, chegando aqui, vou cancelar o vídeo. Maravilha. Fiquem com Deus então e até o próximo vídeo. Boa. Tchau.